Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de God Game Party Bom galera, e hoje eu vou falar de uma coisa que eu nunca tinha falado em nenhum vídeo meu Bom, hoje eu vou falar da quinta e da sexta onda Como que ela funciona, como que você pode estar usando ela de uma maneira mais eficaz, né galera? Eu acho Bom, eu vou passar aqui pra vocês algumas dicas minhas E quero agradecer também ao meu amigo, irmão Rafa, né? Por ter conseguido a quinta onda Parabéns pra ele, né? Apesar que, tipo assim, se eu estivesse jogando, nem sei se eu tinha conseguido ela até hoje Mas, por incrível que pareça, eu parei por um bom tempo Então, quando eu voltei, não digo voltei até hoje, né? Mas, quando eu entrei na conta, já estava com a quinta onda Então, realmente, o cara é foda Me desculpa pela palavra, mas vamos lá Bom, o que é mais ou menos onda de ataque, galera? Bom, vamos fazer um teste aqui Vamos aqui no mapa E vamos escolher um castelo Vamos escolher o castelo dos estrangeiros mesmo Bom, vamos simular um ataque aqui qualquer Deixa eu ver aqui Ok, vai ser daqui mesmo Ok, vai ser do meu castelo principal Vamos simular um mini ataque Ahn, deixa eu ver Aonde tem bastante soldados De um posto avançado aqui Ahn, desse não Vou escolher aqui Vai desse aqui mesmo Acredito que esteja bom Pronto, vamos desse aqui mesmo Como vocês podem ver Assim que vocês vão fazer um ataque, galera A primeira opção é... Aqui, aqui embaixo tem... Não sei se vocês estão vendo Aqui no meu canto esquerdo Tem uma opçãozinha de ondas, né? Onde tem mostrando a skin do seu... Do seu comandante e tal Bom Aqui vai ser o seguinte Aqui vai ser o comandante que você quer selecionar, né? Pra fazer o ataque e tal E aqui vai ser as ondas de ataque O que que é onda de ataque? Onda de ataque vai disponibilizar você Colocar muito soldado naquela onda Mas... Aí vem a pergunta Só vai dar pra mim colocar soldado em um dos flancos? Não Onda, quando eu me refiro, onda de ataque É o meio e os dois flancos, galera É isso mesmo Bom Vamos colocar aqui umas ferramentas qualquer Vamos colocar mantelete aqui Na primeira onda Vamos ver quantas ferramentas vai ser ao total em um ataque Tipo assim Contra uma pessoa nível alto Vamos ver Quantas ferramentas só que vai gastar em um ataque aí Contra um castelo nível 70, né? Muitas pessoas acham que Ah, eu tenho a quinta onda É uma coisa muito boa Realmente é muito boa Mas o gasto, o gasto vai dar em cima, galera Realmente Tanto como soldados Como... Ahn... Como ferramenta, velho É muito, é muito alto Vamos dizer que você vai fazer um ataque full, né? Que é o modo de dizer aí da galera que joga Um ataque full Um ataque full que eu me refiro É full soldado Full ferramenta É claro, não vai colocar ferramenta lá sem necessidade Mas... Full soldados pelo menos Ok Vamos colocar aqui Full terror Vamos ver aqui Aqui tem... Deixa eu tirar eles aqui Pra ver quantos soldados vai caber nesse ataque meu Aqui tem 1316 soldados Vamos... E acredito que isso aqui vai ser nem o começo, velho Pra preencher todo o ataque Deixa eu completar todas as 5 ondas com os soldados Aí depois eu vou falar o que é a 5ª onda É boa mesmo Se não é boa Causa medo ou se não causa Ahn... Deixa eu preencher todas as ondas aqui Ahn... Agora sim Nossa, ó Os mil e tantos soldados Terror já foi E olha que ainda eu preenchi até a 4ª onda Falta a 5ª onda ainda É, infelizmente A 5ª onda será preenchida com um soldado de defesa Bom, esse aqui é o... Mais ou menos um relatório, galera Que eu tô passando pra vocês De um ataque a um senhor castelo, né Nível 70 e tal Bom, como vocês podem ver Em um ataque mais ou menos como esse Que você vai preencher de soldados e tal Vai ter um gasto muito elevado, galera Vai ter um gasto absurdo Nossa, tô gripado Tá ruim pra caramba pra falar, velho Mas tá Como vocês podem ver aqui Só nos flancos vai aí 40 ferramentas, né Então são 5 ondas 4 com 4, 8 8 vezes 2, 16 200, 200, 200, 400 munição Mais 250 aqui 600 Deixa eu ver aqui 650 munição Ferramentas mais ou menos É, eu acredito que seja mais ou menos isso, né Então Só em um ataque você vai gastar aí Quase 650 munição E isso com a 5ª onda apenas Mas vamos lá Vamos lá que ainda não acabou Qual é a, vamos dizer assim A parte boa de ter a 5ª onda A 5ª onda, galera Dá pra você colocar um bônus especial, né Vamos supor que você vai atacar aí Um castelo Que vocês mesmo sabendo Que ele é um cara rubiseiro Ele vai defender o seu ataque Então você tem que preencher a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª onda Full ferramentas de armeiro Ou como você for atacar E na 5ª onda Dá pra você escolher Opa Dá pra você escolher Nossa, o cara me mandou mensagem aqui Caraca, me atrapalhou Mas tá, vamos voltar aqui Na 5ª onda Que no caso É a onda extra Aqui Eu estou nela aqui Dá pra vocês colocar uma bandeira, né galera Pra vocês conseguirem aí Ganhar pelo menos Um pouquinho de glória No ataque Ou muita glória Dependendo do ataque Porque aqui vai ser o seguinte Você vai mandar um valor Absurdo de soldados Realmente É muitos soldados E ao mesmo tempo Muitas ferramentas, né Agora se você tem em cabeça Que o cara vai defender Uma defesa fraca, né Tipo Ah, o cara vai defender de qualquer jeito E eu sei que eu vou passar Da 1ª, da 2ª onda Aí não Aí você pode colocar muita bandeira Muito bandeira Que vai ser Tipo assim Muita glória, velho Nossa Eu estou gripado Tá ruim pra caramba, velho Que isso Dá ruim demais pra falar Então Como que faz pra liberar Essas ondas Bom Até a 4ª onda, galera Vocês vão conseguir ela Muito fácil Muito fácil Tipo assim É só vocês evoluírem o seu nível Que vocês vão liberar Até a 4ª onda A partir da 4ª onda Pra vocês chegarem Até a 5ª onda Você terá que evoluir A sede da lendas Que eu vou mostrar Agora pra vocês Bom Vamos supor Que eu vou fazer o ataque Desse jeito Com a 5ª onda Vamos ver Quantas ferramentas E quantos soldados Que vai ser gasto Bom Eu vou mandar aqui Vou mandar nenhum Que eu vou voltar o ataque Vamos ter uma informação Aqui agora do ataque Olha só Como vocês podem ver 650 ferramentas Vamos ver aqui agora Nos meus ataques Olha só A quantidade de soldados Que você vai conseguir Mandar em um ataque Contra um castelo De nível 70 2.015 soldados E 650 ferramentas Se a pessoa tem Uma boa estratégia Uma boa estratégia As ferramentas Podem reduzir E coloca mais bandeira Né galera E os soldados Quanto mais soldados Melhor É claro Tipo assim Ah eu vou fazer um ataque Contra um cara Que tem 6 ondas Eu não vou fazer um ataque Nele com 1.000 soldados Pra ele me mandar 3 full Com Porra 2.500 soldados Em cada ataque dele Eu não vou fazer isso Se for pra atacar Faz um ataque bem feito Ou então Não faz ataque Porque realmente A pessoa que tem Uma 5ª 6 ondas Ele vai Encaixar você bonito Vai te mandar um ataque Que vai ser realmente Uma destruição Se a sua tribo Tribuosa Sua aliança Não tiver uma boa defesa Mas Voltando ao assunto Como que consegue A 5ª e a 6ª onda Vamos lá novamente Há um tempo atrás Saiu aí Uma opção Que dá pra vocês Evoluir A partir do nível 70 Dá pra você Ganhar Nível lendário Com esses Nível lendário Dá pra você Ter várias coisas Como vocês podem ver Aqui Vai vir essa construção Aqui Que o nome dele Dela Ou dele Não sei É sede da lendas Então vamos abrir Aqui Assim que você Alcançar nível 70 Você vai ter essa opção Aqui pra você Construir no seu castelo Principal Que no caso Fazer na grama Com essa opção Dá pra você Aumentar Bastante coisa Como vocês podem ver Aqui Aumentar A força Dos seus Soldados Como vocês podem ver Aqui Na primeira etapa Dá pra reduzir Portão Dá pra ter Uma quantidade De recursos Saqueado Aumentar Seus Pontos De honra Contra Ataque Inimigo Aumentar Também A força Dos seus Comandantes Compar Corpo Até mesmo A distância Enfim São várias Coisas Útiles Mas o mais importante É essa Essa opção A terceira opção Vamos dizer assim Na fileira de baixo Que é Implacável Essa daqui Como vocês podem ver Fornece Uma Vou ler aqui O que ela está dando Fornece Uma onda Extra De ataques Só se aplica Em relação Aos Senhores De castelo Com Um nível Lendário Então assim Não vai pensando Que você vai pegar Essa quinta onda Ou sexta onda E você vai Usar ela Contra um ataque De um jogador De nível 60 Você não vai conseguir Vamos até mesmo Fazer um teste aqui Pra vocês verem Como não tem como Aqui como vocês podem ver É um nível 60 O cara E vamos aqui Olha aqui Só tem quatro ondas Agora se eu for Se eu vou atacar Um membro nível 70 Cadê Deixa eu ver aqui Um nível 70 Cadê 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 Nossa Cadê meus amigos Ok Se eu for atacar Um nível 70 Vai ter a quinta onda Então Ela é muito boa Porém Não Eles lembrou Dessa opção Pra não abusar muito Só pode atacar Quem tem Nível 70 Então É muito útil Mas A outra Mesmo Galera Tem outra opção Aqui Que Dá pra você ter Seis ondas Ao completo Então assim Vai ser Quatro ondas Do normal Que você já tem Mais duas ondas Da sede da lenda Mas pra você conseguir Isso é muito difícil Galera Realmente É complicado Bom galera O vídeo de hoje Foi isso Eu espero que vocês Tenham entendido Se você não tiver entendido Deixe seu comentário Que eu irei analisar Irei responder Ou então Manda uma mensagem Na conta Que eu acredito Que o Rafinha O Rafinha Ele vai responder Se que elas não responder Eu entro e respondo Pra vocês Mas Eu aconselho vocês Deixar uma mensagem Aqui no próprio vídeo Que aí Fica mais fácil De responder Mas o restante É isso galera Aquele forte abraço A todos Abraço E fui Abraço Fui!